Baguncei a divisão, esparramei, peguei sua opinião, um, dois, pisei Se der palpitação não dá nada, conta até três Me grita, bela, caia, carla, que samba, não Se quiser conferir, vem cá pra ver se aguenta Miro muito bem enquanto você tenta Enquanto mamacita fala, vagabundo, senta Mamacita fala, vagabundo, senta Depois pra lá me tocar, não adianta Fugir, vai ter que se misturar ou se bater de frente Periga cair, já que é pra tombar, tombei